Resumo no ar. O mês de maio começou daquele jeito. Um olho no peixe, outro no gato. O prefeito de Palmas, Carlos Amasta, sofreu mais uma baixa na Câmara com a saída do vereador Vandim da Cerâmica, o segundo a deixar a base do prefeito este ano. Amasta foi recebido no Palácio Araguaia, teve um longo papo a sós com o governador Marcelo Miranda e dessa conversa só especulações. Entre as ações do governo, o destaque foi a vistoria no Hospital Geral de Palmas. Marcelo Miranda anunciou a retirada da tenda e a acomodação dos pacientes no segundo andar da ala de internação. Já o deputado Mauro Carlesse tem andado por todas as regiões do Tocantins e depois que assumiu a presidência da Assembleia, escancarou as portas da casa e tem recebido lideranças de todas as regiões do Estado. Não é à toa que já aparece como opção a uma das vagas ao Senado no ano que vem. Agora, a senadora Cátia Abreu, essa não tem dado uma dentro. Começou a semana com o fiasco da festa do ex-deputado Manuel Queiroz. Na farra que deveria reunir líderes e prefeitos do Bico do Papagaio, dos 25 prefeitos da região, só apareceram dois. Junto com o combalido ex-deputado Oswaldo Reis, que foi lançado por Cátia à Câmara Federal. A senadora, que foi ministra da Agricultura no governo Dilma, foi vaiada por produtores rurais de todo o país que participavam de uma audiência pública no Senado Federal. Ex-ministra da Agricultura, a senadora Cátia Abreu, também presente junto com a gente aqui. Para piorar a situação da senadora Cátia Abreu, que ora integra as fileiras do PMDB, em uma conversa com um dos mais importantes líderes do partido no Estado, Cátia Abreu teria ouvido as seguintes palavras. Abre aspas. Eu gostaria de compreender como a senhora senadora está falando em candidatura ao governo se o partido, o PMDB, não debateu ainda o assunto internamente. Temos um governador de Estado e muitos companheiros que precisam ser ouvidos. Fecha aspas. As articulações da senadora são de dar nó na cabeça de qualquer um especialista em política. Primeiro, ela tentou inviabilizar que o PMDB, o partido dela, tivesse a presidência da República. E agora, segundo fontes de Brasília, ela já articula com o senador Renan Calheiros, outro envolvido na operação Lava Jato, uma forma de vender a aprovação da reforma da Previdência, por mais um ministério no governo Temer, para o próprio PMDB, o que pode acontecer nesta próxima semana. E não se admire se ela mesma, Cátia Abreu, for a indicada para assumir esse tal ministério. Transcrição e Legendas Pedro Negri